Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Brasil em Pauta. Essa atividade pode ser artesanal, industrial, científica, amadora ou de subsistência. Seja qual for o tipo, a pesca tem grande importância social e econômica para todo o Brasil. Para nos dar mais detalhes sobre esse assunto, comigo aqui no estúdio hoje, o secretário da Pesca e Agricultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Seyfe Jr. Bem-vindo ao Brasil em Pauta. Olá, Gabriela. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de falarmos um pouco sobre as nossas atividades no Brasil. Claro, vamos começar então dando uma dimensão para quem está nos assistindo dessa atividade pesqueira no Brasil. Em números, como a gente pode mensurar a atividade de pesca e agricultura? Olha, os dados da pesca estão um pouco defasados. Nós temos aí uma estatística, a última estatística que o Brasil fez, foi de aproximadamente 700 mil toneladas na pesca marinha, pesca extrativa que nós chamamos, ou pesca selvagem. E a aquicultura, nós estamos aí na casa das 600 mil toneladas, ou seja, é uma atividade que vem crescendo muito. Inclusive, a aquicultura ou psicultura, ela é um modelo que a China lidera no mundo e, por conta até da sustentabilidade, nós precisamos seguir esse modelo. Porque a natureza, a pesca selvagem, ela tem o limite. Se nós capturarmos muito, compromete a sustentabilidade. Essa curiosidade é importante para quem está nos assistindo também. Qual é a diferença entre a pesca e a aquicultura, que seria o cultivo do pescado, né? Exatamente. A pesca é tudo aquilo que é feito de forma selvagem, ou seja, se você vai pescar num rio, ou vai pescar no mar, pescar com barcos, é a pesca. E a aquicultura é tudo que você cultiva nas águas. Então, pode ser moluscos, crustáceos, peixes, algas. Então, atividade piscicultura, peixe e aquicultura, todos os organismos aquáticos. E a gente tem carro-chefe no Brasil. O que o brasileiro mais consome em termos de pescado e o que é mais exportado também? Olha, hoje um grande orgulho nacional é a tilápia, que apesar de ser uma espécie exótica, ela é natural lá do Oriente Médio, do Egito, é do Rio Nilo, né? O nome dela original é a tilápia do Nilo. Então, na água doce, é a tilápia. E no mar, na pesca selvagem, nós temos algumas espécies aí que concorrem entre si. A sardinha, o atum, a corvina. Então, são peixes que são muito capturados e estão mais presentes na mesa do brasileiro. E o setor também movimenta muito a economia, gera empregos. Dá um panorama pra gente, secretário. Olha, a cadeia produtiva do pescado, ela é gigantesca, porque você envolve desde gelo, ração, embalagem, de beneficiamento, congelamento, eviceração, subprodutos, ração, enfim. É uma cadeia maravilhosa, é uma cadeia gigantesca e, durante muito tempo, o Brasil, por ter essa riqueza de terras agricultáveis, por ter uma temperatura predominantemente tropical, então nós sempre esquecemos um pouco das águas. Mas, com a costa maravilhosa que nós temos de 8.500 quilômetros, nós hoje temos um olhar carinhoso e sabemos que pode ser potencializado toda essa economia do mar. E a gente sabe que, além dos benefícios para a economia, o peixe traz benefícios para a saúde, né? Baixo teor de gordura, enfim. É muito mais saudável que outros tipos de proteína. Como o governo faz para incentivar esse consumo no Brasil? Então, nós estamos dentro da secretaria fazendo campanhas nacionais, regionais e até aqui na esplanada dos ministérios também. O grande problema do consumo do peixe, nós fizemos uma pesquisa. Basicamente, três problemas afetam o consumo do peixe. Primeiro, que é o desconhecimento. A dona de casa é quem prepara, predominantemente nos lares brasileiros, o alimento para a sua família. Então, a dona de casa hoje, ela tem medo de comprar o pescado, não sabe preparar o pescado, não sabe que tipo de tempero, qual é o melhor pescado para assar, para fritar. Então, existe esse receio. E nós temos feito campanhas, tanto de consumo quanto de preparo, que em breve nós lançaremos, justamente para ajudar a dona de casa a desmistificar o preparo desse alimento, que é saudável, é leve, é rico em gorduras saudáveis para o organismo e tantas outras vantagens que o peixe nos oferece. E dentro das escolas, secretário, a gente tem aí o Programa Nacional de Alimentação Escolar. As nossas crianças estão tendo acesso ao peixe também na sua alimentação? Gabriela, esse é um desafio não só do governo federal, mas também dos governos estaduais. O que acontece é que, devido à dificuldade de conseguir pescado, às vezes por preço, ou localidades onde não existem grandes polos produtivos, as prefeituras e os governos acabam optando por outras proteínas. No entanto, nós, como a produção brasileira tem crescido, nós temos incentivado, modernizando leis, inclusive, desburocratizando, que é uma palavra de ordem dentro do governo, é desburocratizar e facilitar para a vida do produtor poder trabalhar, uma das nações da nossa secretaria foi oficiar os 27 governadores da federação, incentivando e nos colocando à disposição para que esse produto estivesse na mesa das nossas crianças também. A gente lidou aqui de um dos encraves do consumo do pescado, que seria a desinformação no modo de preparo, mas o preço ainda pode ser também um empecilho, secretário? Sem dúvida nenhuma. Em alguma... Olha, o Brasil, 17 estados brasileiros são banhados pelo Oceano Atlântico e nesses estados existe uma facilidade das pessoas que moram na área costeira de obter pescado. Outras regiões interiores do Brasil têm riqueza, polos de piscicultura, de produtores de aquicultura, mas existem regiões que não existem isso. Nessas regiões, realmente, o pescado é mais caro. Existem regiões, por exemplo, em uma ocasião que foi ainda esse ano, agora em 2019, eu fiz uma pesquisa de preço. Aqui em Brasília, um certo tipo de peixe estava custando R$ 10,00 o quilo, enquanto em uma outra região do país estava R$ 45,00 o mesmo quilo do pescado. Ou seja, um polo mais próximo da produção e um mais distante. Então, as questões logísticas do país acabam dificultando para algumas famílias. Mas, ainda assim, o nosso objetivo, enquanto Secretaria de Pesca, é realmente incentivar, fomentar a produção aquícola e pesqueira e, logicamente, com os modais que o governo federal vem investindo, estradas, ferrovias, hidrovias, com certeza, esse peixe vai chegar com alta produção e facilitação na logística, certamente esse pescado vai ter mais acessibilidade ao brasileiro. Pode levar uma queda aí nos preços, né? Sem dúvida. E o desenvolvimento tecnológico da nossa atividade de pesca e aquicultura aqui no Brasil, ela segue as tendências internacionais? Sem dúvida nenhuma, ano passado foi um ano de muita aprendizagem para nós da Secretaria de Aquicultura e Pesca. Fizemos aí alguns encontros internacionais, como, por exemplo, o encontro da FAO no México e na Espanha, sobre os desafios da sustentabilidade versus a produtividade. Nós precisamos, sim, consumir peixe, produzir peixe, pescado, crustáceos, mas temos que lembrar que o nosso meio ambiente, ele tem um limite. Por isso, temos participado ativamente, sendo pautados e orientando e participando de decisões importantes a nível global na questão do manejo do pescado, na forma de controle, da origem do pescado, onde ele está sendo pescado, como ele está sendo pescado, se estão sendo usados artefatos corretamente para que não agrida, por exemplo, aves ou tartarugas ou cetáceos. Então, nós temos, sim, feito o nosso trabalho de casa, de cuidar aqui dentro, com normativas e legislações mais modernas, alinhados às tendências internacionais de cuidado com os animais marinhos. Agora, falando ainda do mercado internacional, como é a aceitação do nosso pescado lá fora? Olha, o Brasil sempre foi um grande exportador de pescado. Apesar da nossa produção não ser tão alta, o Brasil, nós fomos abençoados muito por Deus. Nós temos a maior ictiofauna do planeta. Ou seja, nós temos animais aqui, espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Ictiofauna? Ictiofauna, porque aí pega todos os tipos de animais. Então, por exemplo, a nossa lagosta é muito admirada. Existem pescados, inclusive, que nós pescamos em nossas águas, que o brasileiro, pela aparência do peixe, não gosta, mas que os europeus amam de paixão, que é o caso do peixe sapo. Ele parece, assim, meio que um peixe pré-histórico, sabe? E, no entanto, ele é muito apreciado há muitos anos. Então, o Brasil tem, sim, muita possibilidade de exportar o peixe. Inclusive, agora, com a abertura, nós conseguimos agora... O Marrocos? Isso. Recente, semana passada, eu e a ministra Tereza Cristina anunciamos, o presidente comemorou muito, a abertura do mercado de Marrocos, que foi uma questão de sanidade, de protocolo de sanidade. E é um mercado de mais de 240 milhões de dólares de importação. E o Brasil, o produtor brasileiro, agora também pode exportar para esse mercado. Então, isso mostra que o Brasil tem cumprido as exigências internacionais. Sem dúvida nenhuma, temos observado cada uma das legislações e das exigências, que é um mercado cada dia mais exigente, tanto na questão de sustentabilidade, quanto na questão da sanidade, ou seja, a segurança alimentar das pessoas que compram os produtos que são oriundos das nossas águas. A gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas antes eu queria saber aqui qual o seu tipo de peixe favorito. Posso responder depois? Pode sim. Tá bom. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Fica aí com a gente. Já estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje com o secretário da Pesca e Agricultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Seife Jr. Bom, secretário, ficou uma perguntinha no ar no bloco anterior. Tem alguma preferência de pescado? Olha, Gabriela, temos alguns pescados, tá? Então, vamos lá. Cru, eu adoro o atum, ali no sashimi, comidinha japonesa. Na brasa, eu já gosto de um polvo. Filezinho, tilápia e costelinha de tambaqui. Esses são meus pescados prediletos. Tá contemplando aí várias cadeias produtivas, né? Claro. E, secretário, a gente falou no bloco anterior também do aumento da demanda e com isso da produção também. É possível aliar essas duas coisas ainda mantendo a sustentabilidade? Sem dúvida nenhuma. Nós temos algumas modalidades de pesca que já são controladas, licenças controladas, pré-emissão controlada, para não haver uma sobrepesca e, realmente, uma extinção de algumas espécies. E, na questão da aquicultura, não existem limites, porque você pode cuidar do corpo hídrico. Nós, por exemplo, quando implantamos algum cultivo de pescado, ali existem testes na água, que essa água volta para a natureza. Então, tecnologias de ração com menos resíduo, para que as excreções não agridam a natureza. Então, nós temos tanto controle de emissões, controle das embarcações, do rastreamento das embarcações, para saber se elas estão respeitando as zonas de pesca, respeitando as zonas de exclusão, onde os animais se reproduzem. Então, nós temos, sim, esse cuidado e essa preocupação e estamos trabalhando lado a lado com o Ministério do Meio Ambiente também, que sempre nos ajuda, nos pauta a tomar esses cuidados. Para não causar ali um desequilíbrio ambiental, né? Sem dúvida. Agora, o setor também está dentro desse processo de desburocratização do governo federal? Como isso está chegando aí na pesca? Então, o presidente Bolsonaro nos deu, basicamente, duas missões, Gabriel. A primeira, desburocratizar. E a segunda, menos Brasília e mais Brasil. Desburocratizar significa revisar as legislações e ver onde existiam, realmente, exageros e sabotagens ao setor produtivo. Temos feito isso desde o ano passado. E a questão de menos Brasília, mais Brasil, para não tomarmos as decisões de forma unilateral aqui em Brasília. Então, o que nós temos feito? Tanto nós, quanto a equipe técnicas, temos visitado estados, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. O que acontece? Existem problemas que existem, por exemplo, no Ceará, que o pessoal do Rio Grande do Sul nem toma conhecimento, porque são realidades, climas, águas, completamente diferentes. Então, temos visitado associações, participado de eventos, pesca artesanal. Então, temos trazido essas demandas das pontas para Brasília, discutimos e, muitas das vezes, a grande maioria, fazemos os CPGs, Comitês Permanente de Gestão. É um fórum aberto de ideias, onde tem setor produtivo, Ministério Público, Ministério do Meio Ambiente, cooperativas, todos sentando, tomando as decisões que vão basear as legislações para o setor pesqueiro e aquícola. Agora, falando aí nessa ótica regional, das demandas regionais, o governo pretende passar para a iniciativa privada a finalização e operacionalização dos terminais pesqueiros para beneficiar os pescadores locais? Como é que vai funcionar? Sem dúvida nenhuma. Hoje, nós temos aproximadamente 20 terminais pesqueiros públicos que custaram muito dinheiro aos bolsos dos brasileiros. Aproximadamente 200 milhões de reais foram gastos. E esses quase 20 terminais estão fechados porque houveram problemas de gestão. Então, o que nós estamos fazendo agora? Estamos com duas linhas de trabalho. A primeira é um decreto presidencial que deve sair até o meio do ano, até junho, onde nos dará mais possibilidade de ceder esses terminais para a iniciativa privada ou para governos. E tem uma segunda linha de trabalho, que é um programa de todo o governo federal chamado PPI, Programa de Parceria de Investimento, onde o governo federal cede para algum ente, alguma empresa, para que ele faça o investimento que falta naquele empreendimento e que ele possa explorar durante alguns anos e pagando ali uma taxa, pagando ali um aluguel para o governo federal. Então, estamos trabalhando nessas duas linhas que realmente é um contrassenso. Nós temos 20 estruturas maravilhosas que podem atender os nossos setores e eles estarem fechados do jeito que estão. Certo, agora vamos falar do registro dos pescadores. Qual a importância desse registro, até para que o pescador tenha acesso ao seguro defeso, por exemplo? Maravilha. Gabriela, esse é um assunto muito polêmico e é um problema de quase uma década no Brasil que nós estamos atacando de frente. Posso te dizer que a nossa principal meta é trazer a segurança jurídica que o presidente realmente nos pediu para o pescador. Eu costumo dizer, quem faz uma autoescola quer a sua carteira nacional de habilitação. Quem vai até um posto do Ministério do Trabalho quer a sua carteira, a sua CLT, para poder trabalhar. Quem vai ao TSE, ao TRE, quer ser o título de eleitor. E quem vem ao Ministério da Agricultura, o pescador, ele quer a sua carteirinha. Mas, devido a problemas de emissão no passado, fraudes, seguro defeso, hoje praticamente 70% do seguro defeso, Gabriela, é pago para pessoas que nunca molharam o pé na água. Então, nós estamos fazendo um novo sistema, um recadastro nacional, que será lançado esse ano. Nós estamos um pouquinho atrasados, porque não depende só do Ministério da Agricultura. Como é um programa que envolve INSS, envolve CODEFAT, outros entes, nós estamos aí na parte burocrática resolvendo. Mas, com certeza, é uma das prioridades da nossa secretaria trazer segurança jurídica e também trazer uma segurança social para o pescador, que já pesca, tem feito pesca nesses últimos 10 anos, e não tem o seu comprovante. Isso também leva a outros problemas, como multas de IBAMA, uma série de problemas que causam ao nosso pescador e que nós queremos cessar esse problema com serenidade. E, nesse sentido, secretário, tem sido feito algum trabalho de convencimento, de informação junto às cooperativas, aos pescadores, sobre esse registro? Então, Gabriela, na verdade, por ser uma demanda muito antiga do próprio setor, tanto nós temos dialogado com eles aqui em Brasília, eles vêm nos procurar, inclusive alguns representantes do Congresso, deputados, vêm nos trazer essa demanda, que nós já temos bastante ciência, e temos feito um trabalho de videoaula, videotreinamento com todo o Brasil. Hoje, mais de 100 colônias já foram treinadas no novo sistema, que está pronto desde setembro do ano passado, só faltando essa parte burocrática aí de alinhamento com outros entes. E também, os 27, as 27 SFAs, Superintendências Federais da Agricultura, que são os representantes do Ministério da Agricultura nos Estados, todos eles 100% treinados, para serem replicadores para essas entidades que atendem nos mais distantes e longínquos ricões do Brasil, onde o pescador está, para que ele possa formalizar a sua atividade e ter a sua segurança jurídica com a sua carteirinha. Agora, vocês também estão trabalhando para reestruturar o sistema de cadastro e emissão de licenças, já teve algum avanço? Sem dúvida nenhuma. Hoje, muita coisa na Secretaria, quando nós herdamos, nós entendemos que existia muito papel, muita burocracia. Então, fazendo um comparativo com a vida moderna, hoje nós podemos pagar contas na internet, hoje nós podemos, por exemplo, declarar nosso imposto de renda pela internet, hoje em dia nós temos CNH digital, título de eleitor, e por que a pesca e a agricultura precisa ser no papel? Então, nós estamos fazendo, na verdade, uma revolução digital dentro da Secretaria para trazer essa facilidade. Ainda que o pescador não tenha tanta familiaridade com a questão da informática, todo mundo hoje tem um filho, um sobrinho, um ponto de internet, que mexe com o WhatsApp, que mexe com a internet, e que pode auxiliar a esse profissional, ainda que não tenha familiaridade com a informática, poder ter o seu serviço atendido, até 70% dos serviços que hoje são somente via papel, via burocracia tradicional, queremos levar isso para ele digitalmente. Isso deve trazer também mais agilidade? Sem dúvida nenhuma. E quanto menos pessoas envolvidas no processo, as máquinas, inteligência artificial, sistemas, computadores, facilitam a vida do cidadão e dos nossos pescadores também. Tá certo. E a lei da pesca já tem mais de 10 anos, né? A previsão de se fazer alguma atualização dessa lei, com essas novidades aí? Sem dúvida nenhuma. Uma das vantagens desse menos Brasília e mais Brasil, lembra do nosso presidente Jair Bolsonaro, é que realmente tem vindo nessas reuniões, nesses encontros, existem muitas demandas sobre a lei da pesca, algumas alterações que são necessárias, até porque o mundo é muito dinâmico. Então, cremos que até o fim desse ano, nós teremos um esboço. O Congresso Nacional também está trabalhando alguns parlamentares, nós temos hoje três frentes parlamentares envolvidas com pescado, e nós estamos trabalhando consoantes para que façamos uma nova lei da pesca mais atual para o setor. Agora, o Ministério da Agricultura, do qual a Secretaria faz parte, criou o Selo Arte para Produtos Artesanais, né? Explica para a gente um pouquinho desse selo e qual a possibilidade dele também atender aos produtos do pescado. Então, Gabriela, essa não foi uma iniciativa nossa, foi uma iniciativa de uma outra Secretaria SDI, do meu amigo Fernando Camargo. O que acontece? Os pequenos produtores, os produtores artesanais, pequenas fábricas, fazem aqueles produtos artesanais. Vou te dar um exemplo. Ah, o queijo de canastra, ou a ova de tainha, eram produtos que não conseguiam ter o serviço de inspeção federal pelo rigor que ele exige. No entanto, são produtos que podem ser certificados. Então, uma parceria, essa ideia do Ministério da Agricultura, em parceria com os estados e municípios, vão até esses locais que fazem esses produtos artesanais, certificam que existem boas práticas de higiene, de manejo, de cuidado, de armazenamento, e vão conceder o selo arte. Com esse selo arte, que na verdade é arte de artesanal, esse produtor terá a possibilidade de não só vender esse produto caprichado na sua cidade, no seu estado, mas sim poder ultrapassar as fronteiras brasileiras e vender em todo o território nacional. Então, é uma iniciativa maravilhosa. Nós já fizemos nossas contribuições e vai entrar em consulta pública em breve. Aproveito a oportunidade que eu estou aqui com essa audiência maravilhosa e pedindo para as pessoas estarem sempre ligadas no site do Ministério da Agricultura. Estamos sempre com novas normativas, novas orientações, leis que se modernizam, e é importante que o pescador, o aquicultor, os produtores do Brasil saibam das novidades do nosso governo. Então, pescado também pode virar artesanato e tem outros usos, como o uso medicinal, por exemplo? Sim. Inclusive, numa live do presidente Bolsonaro, nós levamos o doutor Edmar, lá do Ceará, que liderou a pesquisa de pele de tilápia para cuidados com a queimadura. A queimadura, o tratamento dela é muito dolorido para crianças, jovens, idosos, e atinge muitas vezes a população mais pobre do Brasil, as pessoas mais carentes, que procuram serviço público. E a troca de curativos, nós vimos vídeos assim, realmente, que doem o coração. E a pele da tilápia tem uma grande vantagem. Ela, depois de devidamente tratada, ela não precisa ser substituída quanto os medicamentos tradicionais, atadura, gás, essas questões. E você pode aplicar o medicamento diretamente sobre ela, que a pele absorve, porque ela é porosa, ela não é um material sintético. É um material que tem essa possibilidade. Então, fizemos ali uma reunião, eu, o presidente Bolsonaro e o ministro Mandetta. Esse material já está em homologação e, recentemente, numa matéria no Jornal do Rio de Janeiro, já está sendo testado em vários hospitais, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, com sucesso absoluto, tanto por parte do paciente por não sofrer tanto, quanto também é um material quase 50% mais barato que os tratamentos convencionais. Ou seja, todos têm a ganhar. A gente pode dizer que, num curto prazo, esse couro de tilápia vai estar acessível à população que precisa? Sim, tanto que ele já está em uso, em vários hospitais. Ah, um outro fato interessante que eu acabo de me recordar, houve um incêndio recente lá na Califórnia e os veterinários de lá procuraram aqui a Universidade do Ceará, onde o doutor Edmar iniciou essas pesquisas já há alguns anos e está sendo utilizado também para aqueles animais que sofreram queimaduras nas queimadas e grande sucesso também no tratamento veterinário. Então, assim, um orgulho nacional o trabalho lá que nossos irmãos cearenses fizeram. Agora, uma outra novidade recente foi a liberação de uma área que até então era protegida para pesca esportiva. Conta para a gente, então, um pouquinho se essa novidade vai ter impacto, sobretudo, no turismo ali na região. Então, Gabriela, isso foi uma iniciativa maravilhosa do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio. O que acontece? O Brasil tem 8.500 quilômetros de costa, né? Nós estamos aí entre as maiores costas do mundo. E a pesca esportiva, qual é a característica da pesca esportiva? É o pesca e solte. Você pega, esportiva, tira foto com o seu peixinho, tira foto ali com... né? E você devolve. Então, o Brasil perde, esse turismo do Brasil perde quando muitos turistas, ao invés de vir para o Brasil, vai lá para o Caribe, vai para a Argentina, que são países que, apesar de terem também muitas espécies e tal, não tem a diversificação e as belezas naturais que o Papai do Céu contemplou o Brasil. Então, foi uma medida muito positiva para atrair o turismo. E esse turismo é um turismo de sustentabilidade, é um turismo de contemplação e é um turismo familiar. quando vem o pescador, ele traz a filha, a filha, aí um vai para a praia, o outro vai para o mar pescar, o outro vai para o hotel lanchar. Então, foi uma iniciativa maravilhosa o qual a Secretaria de Agricultura e Pesca colaborou, mas sem dúvida nenhuma, o empenho do Ministério do Meio Ambiente foi fundamental e de muito louvor para o turismo brasileiro. Principalmente ali no Nordeste do país? Em todo o Brasil, 25% da costa brasileira ela tem APAS, áreas de proteção ambiental, então nós ganhamos agora 25% mais de possibilidade de promover o turismo de pesca esportiva. Ok, a gente já está encerrando infelizmente aqui a nossa conversa, secretário, tem algo a acrescentar? Tenho, Gabriela, primeiramente muito obrigado por nos deixar falar um pouco da agricultura e da pesca brasileira que é uma grande potencialidade do nosso Brasil. E eu queria te presentear com a revista, com o anuário da Secretaria de Agricultura e Pesca que mostra, além da nossa equipe, os nossos departamentos, mostra todas as nossas entregas em 2019. Na verdade, é uma satisfação à sociedade brasileira o que a Secretaria de Pesca fez e alguns objetivos agora para 2020. Então, quero te entregar e tem uma versão digital que nós estamos distribuindo. Como a população, então, tem acesso também a esse material aqui? Colocaremos no site do Ministério da Agricultura para a pessoa também fazer o download através dos seus lares. Agradeço muito a sua participação aqui no Brasil em Pauta, secretário. Obrigado, Gabriela. Uma ótima noite. Boa noite. Eu conversei aqui com o secretário da Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Seife Jr. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, acesse o nosso canal no YouTube ou baixe o EBC Play. Obrigada pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigada pela companhia. E aí